Desta competição onde se desvalorizava até um bocadinho e neste momento os quatro clubes que estão em primeiro na tabela classificativa no campeonato vão disputar estas meias finais. Eu espero um jogo difícil dentro daquilo que é ou daquilo que são os clássicos em Portugal e preparámos não com o tempo que eu gostava mas penso eu da melhor forma para conseguir ir à final. Este passa por ganhar, ou seja, por um título que nós queremos e queremos ganhar o segundo título a esta época e isso obviamente que temos que passar amanhã o jogo com o Benfica. Sabemos também do momento do Benfica que é melhor do que há um mês atrás, sabemos de uma outra mudança que entretanto foi imposta na equipa e estamos preparados para a batalha. Sérgio, boa tarde em direto para a Sport TV+. Como se sabe na Taça da Liga terá de colocar dois jogadores no Onze formados localmente. Nesta altura o Danilo está lesionado. De que forma é que vai resolver essa situação? Tendo em conta que, por exemplo, nem convocou o Sérgio Oliveira para o último jogo com o Desportivo de Chaves. Há também Bruno Costa. Como é que já pensou essa situação? Já está pensado. Vamos ver amanhã. Sérgio, boa tarde. Estamos em direto para a 5 notícias. Disse há pouco que o Benfica mudou com a chegada do Bruno Lages. Pode aprofundar um pouco mais essas alterações, não indo ao osso, como se costuma dizer? Não, nem quero. O que nós temos que preocupar é com o Futebol Goporto e com a nossa equipa e com aquilo que nós queremos e devemos fazer. Mas as meninas são completamente... são bem visíveis. Ou seja, a estrutura da equipa, naquilo que é também o ambiente, depois de 4 vitórias seguidas, há a motivação normal, natural, de um grupo de trabalho. que por si só, não pela qualidade do treinador, porque eu não estou aqui a dizer que o Rui Vitória tem menos ou mais qualidade do que o Bruno Lages, isso nem... não entro por aí, nem quero. Mas só a mudança faz com que, por vezes, os jogadores, principalmente aqueles que até àquele momento não tivessem sido muito utilizados, de querer demonstrar e ter uma vida nova, como se costuma dizer, e uma oportunidade da parte do novo treinador. Isso faz com que a competitividade dentro do próprio grupo passe para níveis superiores e, em termos motivacionais, sem dúvida que dá algum alento à equipa. Nós estamos atentos a isso, estamos atentos também à forma como o Benfica joga, um bocadinho diferente de há uns tempos atrás, cabe-nos a nós saber o que fazer para conseguir passar esta meia-final. Olá, Sérgio e o Eduardo Pestá, na RTP. Tenho duas questões, uma de cada vez. O que é que o Wilson Manafa pode trazer de novo à sua equipa, ao Futebol Clube Porto? O Manafa é um jogador jovem, um jogador português, um jogador que tem um trajeto interessante e que, pelas características que tem, acho que será uma boa alternativa para o Sol Clube Porto, depois de ver e de segui-lo durante algum tempo, de falar também, mais do que uma vez, com o treinador do Portimonense, com o Folha, e perceber aquilo que é um atleta e não só perceber aquilo que ele faz durante os 90 minutos, porque é fácil de analisar, mas principalmente aquilo que é fora também do jogo, aquilo que é no treino, aquilo que é o comportamento dele e tudo aquilo que envolve um jogador e que, na minha opinião, é extremamente importante. Achámos por bem contratá-lo e pensar que ele vai ser uma boa solução em várias posições, o que também é uma característica importante, essa polivalência do Manafa, de jogar mais à frente, sempre nas aulas, mas mais à frente, ou seja, como aula ou como lateral. Um jogador também que tem uma característica muito importante hoje, que eu penso que no futebol moderno é essencial, que é a velocidade. Obviamente que há coisas que ele tem que ainda aprender, tem que entrar dentro deste contexto que é o Futebol Clube Porto, ou seja, um grande clube diferente do que ele está habituado, de qualquer das maneiras, terá o seu tempo de adaptação. Estamos aqui para trabalhar também algumas situações que ele tem que melhorar natural. mas é um elemento muito interessante. A segunda questão tem a ver com o calendário das provas portuguesas. Assistiu-se a dezembro e agora este mês de janeiro muitos jogos. Há já muitas críticas quanto ao desgaste das equipas. Acha que isto pode, de facto, prejudicar os jogadores? Os jogadores estão a ser defendidos com este calendário? Eu já o digo há algum tempo isto. Não é cada semana, é cada três em três dias, dois em dois dias, porque normalmente há jogos, há mais do que um jogo por semana. Eu tenho dito sempre isso. E aqui podíamos alargar até a discussão no sentido de, eles não só momentaneamente não são protegidos, nesse sentido, como também nas suas carreiras pode ter um impacto importante. porque esta quantidade de jogos, esta quantidade de jogos que se faz por época, a intensidade que tem, porque está provado que cada vez mais os jogos são mais intensos, são mais disputados, é uma velocidade também diferente. Na minha opinião, eu já manifestei a minha opinião, muitas vezes, e volto a pensar, e volto a dizer também, que podíamos ter outro tipo de calendário, sem dúvida, absolutamente nenhum. Íamos alargar aqui a discussão, para aquilo que era o timing, se calhar destas meias finais e da final, ser disputado agora, campeonato ter 18 clubes ou não, quer dizer, havia um ano de situações que podíamos discutir, mas não é um momento, porque amanhã temos um jogo importantíssimo para nós. e são temas que estão a ser discutidos, não só pelos treinadores, como por outras pessoas, têm responsabilidade de pensar, pelo menos falar, pensar e ver o que é melhor para o futebol. Boa tarde, Sérgio. Francisco Rodrigues, em direto para a Bola TV. Falando agora dos protagonistas, pergunto qual vai ser a política dos guarda-redes, uma vez que o Vaná tem sido utilizado na Taça da Liga, ou se Casilhas, sendo um jogo grande, será a aposta. E do lado do Benfica, Bruno Laje, em 4 jogos, usou 21 jogadores, deu a titularidade a 17, se isto de alguma forma dificultou-se tudo, há análise para aquilo que será o adversário que vai ter pela frente amanhã? Não, temos de estar atentos àquilo que são as características individuais dos jogadores, sem dúvida nenhuma, mas em termos daquilo que é o sistema de jogo, a dinâmica da equipa, poderá mudar, aqui ou lá, exatamente por essas características serem diferentes, ou seja, dos jogadores, mas no fundo, a base está lá e as dinâmicas estão lá e não mudaram, ou seja, foram praticamente iguais nestes jogos com o Bruno Laje. Por isso, eu acho que temos de nos focar e preocupar é com a nossa equipa e olhar para nós, estar atentos, estarmos atentos àquilo que é, obviamente, os pontos fortes do Benfica e também algumas fragilidades que têm, como têm todas as equipas. O que é que têm? Tenho quatro. Mal de mim, se não tivesse decidido hoje, com o jogo amanhã. Não, claro que decidi, agora não vou dizer, vocês sabem que eu não, não, não falo, não dou equipas antes de falar com os jogadores, aliás, os jogadores já perceberam, mas, oficialmente, só amanhã na palestra. Está bem? Sérgio, José Eduardo Cacão, direto para a CMTV, este jogo amanhã vai ser feito num campo neutro para as duas equipas, mas, ainda assim, acredita que o facto de jogar... Menos para uma. Como? Menos para uma, no dia seguinte. Exato, mas em Benfica e foca o Porto, vai ser neutro. Acredita que o facto de, ainda assim, jogar no Norte, perto de casa, a equipa do Porto tem, de certa forma, algum favoritismo para o Clássico da manhã? Não, não é por aí, como disse, é um campo neutro, os adeptos têm-nos acompanhado para todo lado, não é por jogarmos em Braga, se jogássemos em Lisboa ou em Faro, com certeza que o espaço reservado para os nossos adeptos ia estar cheio, como sempre. Por isso, nós sentimos sempre bem, basta que cometemos a camisola onde temos este símbolo ao peito e estamos em casa, não é por aí. ao Sérgio, Luís Rocha Rodrigues, 0-0, gostava de lhe perguntar, num paralelismo em relação ao ano passado, onde duas vezes o futebol clube português nas taças contra o Sporting, não de formas totalmente iguais, mas idênticas, porque foram ambas em grandes finalidades, e perguntava-lhe, em termos psicológicos, se trabalhou a equipa de forma diferente e se passou uma mensagem diferente, também tendo em conta essa aprendizagem que vem da época passada. Mal era se eu trabalhasse a equipa a prepará-la por causa dos penaltis ou pensarem em perder-o. Não, trabalhámos, aliás, eu cheguei atrasado, tivemos a trabalhar também um bocadinho as situações de bola parada e que podem acontecer, porque eu cheguei muito atrasado. Aquilo que foi o ano passado, foram dois jogos diferentes, como disse bem, onde teve a coincidência de sermos eliminados nos penaltis e penso que penaltis que foram opostos também, por coincidência também, veja lá. Cada jogo tem a sua história, o ano passado foi o que foi, penso que não o merecíamos, em qualquer uma das meias finais ficámos pelo caminho, mas o futebol é isso, é o resultado, e a verdade é que foi o Sporting a passar, a ganhar uma taça da Liga e a perder a final da taça de Portugal contra o Avos, nós este ano sentimos e queremos, assim como todos os anos, nas provas internas o Futebol Clube Porto é sempre candidato a ganhar esses títulos e este ano não foge à regra, vamos apanhar o Benfica na meia final e depois se passarmos contra o Benfica vamos ver o que é que apanharemos na final, mas um jogo cada vez e o jogo do ano passado não teve sequer em nenhuma das minhas palestras para este jogo. Última questão lá atrás, Luiz Sousa. De cor? Mais duas então. Boa tarde, Sérgio. O Sérgio tem-se batido várias vezes com a questão do video-árbitro. Vai haver video-árbitro agora nesta final da Taça da Liga? Há a tecnologia da linha de golo também, ou seja, duas ferramentas que vai haver agora nesta final de fora. Isso se deixa mais tranquilo? Uma vez tem-se batido várias vezes. Eu acho que o VAR acho que toda a gente está de acordo que é uma ferramenta importante para a verdade esportiva. A verdade é esta. Eu já o disse, não sou o primeiro a dizer, eu acho que temos que dar os parabéns à federação por sermos um dos países que foram pioneiros nesta situação do VAR. É sempre bom que haja todas essas ferramentas para que a verdade esteja sempre presente e que ganhe normalmente a equipa que fizer mais golos a melhor equipa. Às vezes não é a que faz mais golos, mas pronto. E demos agora a causa das meias-finais do ano passado. Penso que nós fomos a melhor equipa hoje. Mas quem passou foi o Sporting. Ok? Está tudo? Muito obrigado. Obrigado. Termina então a conferência de Sérgio Conceição no Olival, a fazer então a perspectiva do jogo de amanhã das meias-finais da Taça da Liga. Termina também por aqui este Universo Porto Jornal, hoje um bocadinho maior do que habitual, por força de ouvirmos na íntegra as palavras do técnico do futebol do Porto. O resto é o técnico